Ele sabe, é o trabalho dele. Põe esse daqui. Gente, olha que lindo! Eu achei uma coisa muito linda, uma tela. Vamos decorar a deva. É que é vidro, será? Olha, como você faz? Não, como você faz? Que lindo! O que é? Será que é alguma coisa? Eu acho que é, Noah. Mas você não quer bonito? Mas, olha. Eu acho que é vidro. Eu acho que é vidro, está tudo para o Rodrigo. É, que privilégio ter o Rodrigo aqui atrás de vocês. Eu tenho, eu tenho, eu sou um... Dá um passo, pergunta. E aí? O que é isso? Cocô? É um vidro preto. Não! Não é? É metal. Será? Não. Você precisa jogar no chão. Isso é... Estou na dúvida. Parece mais madeira. Madeira. Mas, guarda. Parece... Cocô. É... Cavão. Põe aqui, então, no cantinho. Sabe o que pode ser esses pedaços de gizmão? Lembra que o templo foi destruído pelos romanos e queimado? Aham. Está bom? Essa coisa aqui que é a coisa da... Outro vidro. Mas o poloa? Olha que... O que é isso? Coloca aqui, ó. Isso não pode... Calma aí, Larissa. Mostra aqui. Deixa eu ver aí, gente. O que é isso? Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Não. Onde que vocês acham lá? O que é isso? Estou tentando achar que eles... Fai, o que é isso? Isso aí acho que é cerâmica. Na dúvida, coloquem cerâmica, né? Procura também. A gente achou... A gente achou vidro, cerâmica, máscara e pérdida. Eu não sei. É uma coisa que parece um... Não é nada pra nós, né? É minha mãe. A gente acha que parece... Aí, ó. Porra, ele que lindo que eu achei. Cerâmica tem muito, mas os giros lá são muito. É só isso que a gente está achando. A água está quentinha. A de vocês estava quentinha, né? Melhorou. Não, agora.